Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra Escuta, se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com olhos igual ao meu e a boca sua e não te trocaria por nada nessa vida E não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra Escuta, se eu tivesse que ter outra, uma seria você e a outra uma filha sua Com olhos igual ao meu e a boca sua e não te trocaria por nada nessa vida E não te trocaria nunca